Fala pessoal, todos bem aí? Mais um Tira Dúvidas? Vamos ver aqui, Ana Barrosa, 1263, pergunta no vídeo do arquivo do Lutier Review Guitarra Tajima TW55 Boa noite, o raio de 9,5 não interfere nos bens quando se deixa ação baixa? Tô querendo comprar pra deixar as cordas bem baixas, porém meio receosa desse raio atrapalhar Ana, vamos lá, você não vai conseguir deixar muito, provavelmente, baixo como um raio de 20, de uma Ibanez Acho que a Ibanez nem tem raio de 20, é 16, mas você consegue deixar a corda bem baixa, tá? Quer ver? Essa minha Fender é 9,5, as cordas estão bem baixas Elas não estão mais baixas, porque eu uso a alavanca Angulada, mas você vê que Eu já usei essa guitarra com as cordas mais baixas do que isso Você tem mais som instalado Então o que é necessário você Identificar nesse caso é O quanto o instalado te incomoda Eu costumo dizer que Na Telecastradi e na Strato O instalado é parte do timbre No Manespol, por exemplo, eu já não acho legal Mas na Tele e na Strato Eu acho que tudo bem ter um Não vejo problema Agora se te incomoda, você não vai conseguir deixar tão baixo assim De qualquer maneira, não importa o raio Não vejo a culpa sendo tanto do raio nesse caso Pode acontecer de morrer nota com bem demais De qualquer maneira, não vejo mais Dois tons 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 É o nivelamento de trastes Tem que estar impecável Para você conseguir deixar as cordas baixas Sem correr o risco de elas tão baixas Estar confortável Aí você está tocando aqui E uma nota não sai Então isso é mais fácil de acontecer Do que essa situação que você está descrevendo Mas eu acredito que um milímetro Um milímetro e meio Você consegue deixar aí de altura Sem nenhum problema nesse instrumento Agora mais baixo do que isso Talvez você tenha realmente que levar para fazer um nivelamento de trastes super criterioso E Não sei Se você já tem essa certeza De que precisa da corda muito baixa Talvez Vale a procurar uma guitarra com raio um pouco mais moderno Um raio de 12, por exemplo Talvez te atenda Melhor Nesse quesito De deixar com uma ação mais Mais Shredder, vamos dizer assim Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma Obrigado pela sua pergunta E obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da Forrentes crescer E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso Engasguei Aproveita e clica aí no Valeu Demais Para manter esse quadro vivo aqui no canal E dê uma olhada na loja O Mundo em Estampas Onde os produtos da Forrentes do Tiree estão disponíveis E eu tenho participado na elaboração De diversas estampas da loja Então Eu imagino que vocês vão gostar bastante do material Obrigado E até o próximo Tchau Tchau Tchau